Tá. Tá, olha só. Chega de conversa de contato, gente. 200? É a página 200? Tia, um dia a gente fez quando não era em outro dia. Tia, eu achei a página. 200 não, gente. Ih, a Tia Alana tá dormindo. 220. Ô, tia, ô, tia. Vocês falam tanto que a cabeça de Tia Alana tá, ó, a mil. 200 e quê, Tia? 220. Eu acho que chegou até a casa. Esse aqui você não fez ainda, não. Ele até caiu. É que é a página. 220. Acharam? Sim. Achei. Show. Vamos lá. Todo mundo quer te glória, hein? A luz solar e os seres humanos. Além de ser essencial para a vida, a luz solar é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano. de forma direta e indireta. Tia, a página. Gente, mas a gente tá falando. 220. Quem tá falando? Eu botei lá no chat, né? 220. Quem quer saber da página? Posso continuar? Vocês estão escutando? Posso continuar? Pode. 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 Ó, vou relevar novamente, hein? A luz solar e os seres humanos. Além de ser essencial para a vida, a luz solar é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano. De forma direta e indireta. Veja alguns exemplos no esquema a seguir. A luz solar é essencial para o desenvolvimento das plantas. A luz solar pode ser utilizada na geração de energia elétrica, nos painéis fotovoltaicos. Esses painéis que ficam expostos à luz solar que transformam a energia solar recebida em energia elétrica. Olhem aqui, ó. A luz solar pode ser utilizada para aquecimento de água nos aquecedores solares. Esses aparelhos existem. Nesses aparelhos existem placas que se aquecem ao receber a luz solar. aquecendo também a água que passa por eles. A água aquecida é armazenada em reservatórios para que ela seja utilizada nas residências, em chuveiros e torneiras, por exemplo. Olha para que também a gente usa a luz solar. Ó, a luz solar ajuda a secar as roupas nos varais. Tia, pode repetir alguma parte aí, por favor? Porque eu saí sem querer. Ah, meu Deus! Você está na página 220 ou Yasmin? Sim, eu estou na página 220. Aonde você parou? Aonde você saiu? Eu sei que ele apertei aqui, na tela. Olha, você estava onde? Eu sei que ele apertei no... Yasmin, aonde você estava lá na tela lendo quando você saiu? Vamos lá, vou ler de novo. Liga o áudio aí, por favor. A luz solar e os seres humanos. Além de ser essencial para a vida, a luz solar é utilizada pelos seres humanos em algumas situações do cotidiano de forma direta e indireta. Vejo alguns exemplos no esquema a seguir. A luz solar é essencial para o desenvolvimento das plantas. A luz solar pode ser utilizada na geração de energia elétrica nos painéis fotovoltaicos. Esses painéis que ficam expostos à luz solar e transformam a energia solar recebida em energia elétrica. Alguém já viu essas plaquinhas aqui, gente? Alguém já viu essas plaquinhas? Não! Tem casas, tem ela em cima. Tem locais? Não, já vi. Aqui, pessoal, na minha casa tem... Tem muitas aqui perto da minha casa. É, é bom para poder economizar energia elétrica. Olhem aí, ó. A luz solar pode ser utilizada para aquecimento da água. E nos aquecedores solares. Olha aí, ó. Nos aquecedores solares. Olha o aquecedor solar como é que é. Nesses aparelhos existem placas que se aquecem ao receber a luz solar. Agora me lembrei. Aquecendo também a água... Yasmin, eu preciso continuar, meu amor. Aquecendo também a água que passa por ela. A água aquecida é armazenada em reservatórios para que seja utilizada nas residências. Ó, na residência, em chuveiros e torneiras, por exemplo. A luz solar ajuda a secar a roupa, as roupas no varal. O vento também participa do processo de secagem. Posso continuar? Posso, Yasmin? Show! Tia, aula de quê? Ai, meu Deus do céu. Quem tá perguntando isso? Bernardo Milani. E você não tava na aula, Bernardo? Sim, eu tava. Você tá na página 220? Aham. Você não sabe que aula é essa? Não, não sei. Olha o cantinho do livro. Sim, é. Achou? Ah, tá, achei. Vamos lá. Próxima página. Cidadania no dia a dia. Avião movido a energia solar. Leia a manchete a seguir. Avião movido a energia solar. Completo voo sobre o Pacífico. Ah, não teria coragem, não. Olhem aí, ó. O médico suíço Bertrade Piccardi. Olha, esses nomes pegam a tia Luana de jeito. 1958 foi quando ele nasceu. Eu, engenheiro suíço, Andréa, alguma coisa. A tia Luana também não sabe falar isso, não. Mas, em 1952, usaram a criatividade e desenvolveram um avião inovador. A Solar Impulse. Dois. No caso, ele é o segundo, né? Esse avião é leve e possui em sua estrutura as chamadas células fotovoltaicas. Nossa, esse nome é muito complicado. A Luana não consegue desembolar a lua, não. Que são capazes de captar e transformar a luz solar em energia elétrica. Olhem aí o avião, gente. Parece ter uma régua, não parece? Parece duas réguas. Parece ter uma régua de baixo, outro, 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 outro lado. Parece, não parece? Olhem aí, ó. O Solar Impulse 2. O avião moviu a energia solar como é que ele é. Apesar de ter capacidade de exportar apenas o piloto, esse projeto... Parece aquele modelo de avião. Tá, deixa a tia Luana falar, meu amor. Esse projeto contribui com o avanço de novas tecnologias que utilizam a luz solar um tipo de energia renovável. Comente sobre a importância do desenvolvimento de tecnologias que utilizam a energia renovável como a luz solar. Olha, vamos lá. Olha, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Por que que é importante... Ô tia, eu passo no banheiro rapidinho. Ô Natália, você não tava no recreio agora mesmo? Tira rapidinho, tia. Vai rapidinho, tá? Então, as energias renováveis que a gente tem aí à disposição é a energia solar, né? Porque a natureza dá o sol e todo dia a gente tem sol, todo dia a gente tem... Mesmo que esteja o dia nublado, o sol não para de brilhar. E a gente recebe energia solar, mesmo com o dia nublado. Vocês sabiam disso? Que mesmo em dias nublados a gente tem que passar protetor solar para proteger a pele? É! Os dias solares vão muito além do que um dia claro do sol. E também, nós utilizamos também o vento, a energia eólica. Também é uma energia renovável, né? Que não causa poluição, ao contrário das usinas elétricas, né? Que muitas das vezes usam outros tipos de energia, né? Outros tipos de meios para gerar energia. Mas isso em outro momento a gente vai aprender, tá bom? Então, vamos passar agora para a 222. Agora nós vamos falar sobre a tal luz solar, os cuidados que a gente tem que ter. Olhem aí. Cuidados com a luz solar. Além de ser essencial para a vida na Terra, a luz solar é fundamental para a nossa saúde, pois ela está associada à produção da vitamina D, uma substância muito importante para o nosso corpo. Dessa forma, ficar exposto à luz solar por curtos intervalos de tempo, em horários adequados, contribui para um bom funcionamento do corpo humano. Olhem aí a porta ao lado. Dó, a luz solar é muito importante para a nossa saúde, mas devemos ter alguns cuidados. No entanto, devemos ter alguns cuidados diários quando ficamos expostos à luz solar. Veja a seguir alguns deles. Está todo mundo acompanhando com a tia no livro? Sim. Show. Sim, sim, sim. Devemos ter o nosso corpo hidratado, bebendo bastante líquido, como água e sucos naturais. O líquido não é ficar tomando refrigerante e suco químico, não, hein, galera? O líquido que a gente tem que beber é água e suco natural. É importante passar protetor solar na pele, sempre que ficar exposto ao sol, em qualquer situação. Não apenas ir para a praia, não, tá, galera? Ah, eu só passo protetor quando eu vou para a praia. Aí vai ali no mercado com a mãe, calma o sol rachando, não passa protetor. Aí volta todo mundo assim, dói, furradinha, né? Toda esturricada. Tem que passar. Vai lá com a vovó, passa protetor solar. Vai no mercado com a mamãe, pode nem ir, né? Porque nesse momento a gente não pode sair, não. Mas se for, passa protetor solar. Vamos lá, galera. Próxima página. 223. A exposição excessiva à luz solar, sem os cuidados necessários, pode causar alguns problemas de saúde, como desidratação, queimaduras, problemas de visão, mal-estar e o câncer de pele. Devemos nos proteger diariamente contra a luz solar e não podemos, e não apenas, quando vamos à praia ou piscina. Foi como a Tia Luana falou. Não é se proteger apenas quando vai para a praia e para a piscina, não. Tá, meus amores? Quando vai para a escola também, quando vai na cada volta, a titia. Câncer. Ó, câncer. Doença que pode atingir várias partes do corpo humano e que se caracteriza pelo aumento descontrolado de uma quantidade de células. Vamos lá, galera. Opa. Para proteger os olhos, devemos utilizar óculos escuros adequados e evitar olhar diretamente para o sol. Vocês sabiam que o óculos escuro, quando não é aquele bom que a gente compra em ótica, que tem o fator de proteção certinho, em apenas um plástico lá escuro, pode até cegar a gente... Vocês sabiam disso? É? Tia, não põe isso. Tia, por isso que quando eu tomo banho de sol ali na varanda, eu ponho tapa-olho mesmo. Porque o que acontece? Quando a gente coloca óculos escuros, a nossa pupila, ela dilata para a gente enxergar melhor, né? E quando a gente abre o olho no sol, o olho... A gente automaticamente mexe o olho, porque incomoda. Quando a gente coloca os óculos escuros, a nossa pupila abre para a gente enxergar melhor. E o que acontece? O óculos, ele não tem uma proteção verdadeira. O raio solar entra e queima a nossa vista. Quando essa lente... Sim, a gente fica assim, ó. Abaixa, só desligue o áudio para a gente terminar de falar, por favor. Quando o óculos, aquele vidrinho, não é verdadeiro, é qualquer coisa lá que eles botam para poder vender para a gente, ele só escurece e não protege. Ele faz a nossa pupila dilatar, né? E a luz solar entra e queima. Agora, quando é um óculos bom, com proteção verdadeira, ela vai dilatar e não vai deixar a luz solar entrar no nosso olho para queimar. Entenderam? Tia Luana também é informação. Evite a exposição em excesso à luz solar entre 10 da manhã e às 4 horas da tarde, que é a hora que o sol está queimando mesmo, né? Faz mal para a pele, faz mal para o nosso organismo. A gente perde muito líquido, né? E faz mal para a vida. de sol quando estiver cedinho. É, tem que acordar cedo para tomar de sol para a gente conseguir desenvolver a vitamina D. A vitamina D é bom para enriquecer os ossos. Vamos lá, gente. Devemos proteger a cabeça da luz do sol usando boné ou chabel. Oi, tia. Eu acordo todos os dias cedo, dois horas da manhã, sei que não dá tempo para tomar sol porque eu tenho que ir para casa minha avó. É. Mas pega um solzinho, isso também é importante. Em dias de muito sol, devemos usar roupas leves e de cores claras. Próxima página. 224. Está todo mundo acompanhando a tia? Então, vamos lá. Então, então, então. Cuidado com os olhos. Quando ficamos expostos à luz solar, na maioria das vezes, o primeiro cuidado que lembramos é com a pele. No entanto, também devemos proteger os olhos pois o excesso de luz solar pode causar problemas na visão. que a Luana acabou de contar isso, né? As estruturas internas dos olhos podem sofrer queimaduras quando uma luz muito intensa entra nos olhos. Esse problema pode ser causado pela luz solar direta ou indireta, isto é, refletida por algum objeto. Olhem aí o reflexo, ó. Reflexo da luz solar na água. só de olhar na tela do computador já incomoda. Imagina lá ao vivo. Por isso, não devemos olhar diretamente para o sol nem para objetos que estejam refletindo a luz com um brilho muito intenso. para proteger os olhos da luz solar podemos utilizar chapéus, bonés e óculos escuros de qualidade com proteção contra ultravioleta que são os raios do sol, tá? Que queimam a vista da gente. Os olhos escuros que não têm essa proteção podem ser prejudiciais aos olhos. Esses cuidados contribuem para prevenir lesões na retina e o desenvolvimento de doenças como catarata. Além disso, devemos evitar ler e estudar em um ambiente com pouca luminosidade, pois isso dificulta a leitura e nos faz forçar os olhos causando cansaço. Tia, que catarata? Tia, minha mãe sempre fala isso, não pode entrar no quarto e estudar com a luz apagada. Não, não pode, porque a gente força a vista, a vista fica cansada, inflama, aí dá aquela dorzinha de cabeça, não dá? Nem mexer no celular não escondo que o brilho dele é muito forte. Isso aí. Tia Lora tem uma... Mas o que é catarata? Catarata é um probleminha que dá bem na retina do olho, que aí você fica toda embastadinha, você tem que tirar quando dá muito problema, aí a pessoa faz uma cirurgia, tira e coloca uma lente. É como se fosse a retina do olho artificial. Aí não fica a mesma coisa, né? Mas a cirurgia não é legal, o certo é prevenir, né? Tia Luana comprou uma luminária no quarto dela pra poder mexer no computador. Gente, eu tava crente que eu tava bafando com a luminária. Tia... Ficou assim, ó, aí que eu não enxergo nada, que a luz é tão, mas tão, mas tão incômoda. Eu falei, gente, tá bacana, a gente tava bafando, me ferrei. Oi? Quem tá me chamando? Eu, Yasmin. Falar de um luminário com a luz bem forte, meu avô me deu uma lâmpada pra eu botar na luminária que minha avô me emprestou. Quando eu liguei, a luz batia lá no quarto da minha mãe, que era do lado. E é aquela luz que pendura no teto. Su... Mãe, pegou uma... Tô gostando, pô. Tia, eu posso ver no banheiro? Vai rapidinho. Eu não tô gostando da postura de vocês enquanto eu estou dando aula, que eu não tô podendo ficar na tela porque eu tenho que ler e vocês estão no chat batendo papo. Eu não tô gostando. Sim. Eu vou ter que desativar o bate-papo. Tia, mas eu não tô. Tia, mas eu não tô. Tia, ela fala rapidinho. Eu vou ter que conversar com o tio Júbert pra ele tirar da sala? Nós combinamos lá nos primeiros dias de aula, não foi? O Júbert falou, não é pra ficar batendo papo no bate-papo, não é pra ficar tentando desativar o microfone do colega nem derrubando o colega. Eu tenho que sair de fato isso. Mas não é pra ficar fazendo isso. Vocês não são... Ô, Natália, agora eu tô falando. Só um momento. se eu pegar na hora da minha aula mexendo no bate-papo, eu vou chamar o tio Júbert pra conversar com vocês. Os pequenininhos lá dos jardins sabem disso e estão fazendo direitinhos. O terceiro ano tá nessa brindeira. Chega, hein? Agora eu tô falando sério. Chega. Acabou a brincadeira. Vou seguir com ela. Pode falar? Pode falar? Próxima página. 225. Tchau, passei na banheira? Quem pediu? Eu. Isabela. Vai lá, Bela. Oi, tia. Eu já venho aqui uma coisa que eu faço isso. Tia, eu posso falar? Fala, Natália. Oi, tia. Pode ir no banheiro também? Vai rapidinho. Na hora do recreio, alguém desligou o meu áudio. Tá, Natália. Tá. 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 Página 225. Vamos lá. Vocês vão fazer essa página aí sozinha, sozinhos, tá? Um, em cada fotografia, escreva a letra da sentença que menciona para que a luz solar está sendo utilizada pelo ser humano em cada situação. Olhem aí, ó. A, aquecer ou preparar alimentos. B, iluminar ambientes. C, gerar energia elétrica. e D, contribuir com a evaporação da água do mar para obter o sal. Vocês vão olhar cada fotografia, vão ler as legendas e vão colocar para que está sendo utilizada a luz solar em cada situação. Podem fazer. Sim, eu já acabei. Tá. Oi, ô, Júlia. Tia, também já acabei. Show. Show. Acabei. Acabei. Acabei, tia. Sim, acabei. Acabei. Show. Tá desligado, Gigi. Acabei, tia. Acabei, tia. Show. Tia, eu também já acabei. Show. Acabei. Acabou, Giovana? Acabou, Giovana? Giovana Araújo? Oi, tia. Acabou, mamã? Estou quase acabando. Tá. Tia, eu já acabei. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Vamos lá, então, para a costalma. A, aquecer ou preparar alimentos. B, eu acabei. B, iluminar o ambiente. T, terá energia elétrica. E D, contribuir para a evaporação da água do mar para obter os saldos. Na primeira imagem, nós temos painéis fotovoltaicos instalados na comunidade Ribeirinha de Aracari, em Novo Airão, Amazonas, em 2011. O que que é isso aqui? É A, B, C, T. C. 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 A B. A B. B. A B. B. A B. Aqui embaixo a letra B. Aí é a B, tia. Ó, tem gente que fala. Obrigada, então. A B. A B aqui tem um pegado. É a B. Que delicado. Isso aí. Telhas transparentes em um telhado. E a O sai a D. E a última? Sai a D. D. Sai a D. Então, a sequência é C, A, B e D. Certinho? Todo mundo fez certinho? Sim. Muito bem. Ô, tia. Eu cheguei agora e a minha internet saiu. Cheguei. A minha internet estava ruim. Tá bom. Vamos lá. Já fez o que, Natália? Então, tá. Próxima. Vamos lá, galera. Dois. Samuel vai para a praia. Ajude-o a preparar a sua mala, circulando todos os objetos necessários para ele se proteger da exposição à luz solar. Vamos lá, vamos lá, circular, galera. Tia, já circulei. Eu também já circulei. Não precisa ligar o áudio para falar, não. Só fazer assim, ó. É que o meu amigo já estava ligado, tia. Então, desliga, Gigi. Tá. Pronto, tia. Pronto, tia. Já terminei. Então, vamos lá. O livro protege a gente da luz solar? Não, né? Não. Tem até que evitar de ler no lugar muito claro. A mochila evita a gente jogar a luz solar? Não, né? Não. 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 O óculos. Não. Sim, sim. 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 Óculos, sim, solar. Óculos, guarda-chuva, protetor solar, ó. E boné. Ô, filha. O óculos solar e guarda-sol. O brinquedo. Não, né? O couro. Não. O óculos. Sim, sim, sim. Sim. O botão solar. Sim. 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 A bola. Não. Não. Sim, eu chiquei. Não. Vai, deixa eu. Vai, deixa eu. Sim. Vai, deixa eu. Vai, deixa eu. Show. Agora, na questão 3 Siga as etas Partindo do quadrado colorido Em cada quadrado Em cada quadrado Ele descubra Três problemas de saúde Que são causados A sua disposição do corpo Vamos lá, galera Vamos ligar o áudio, por favor Vamos lá, galera Partindo do quadrinho verde Vamos seguindo as setas E descobrir Os três problemas de saúde Que a gente pode obter Se a gente ficar muito exposto A solar Desde a atração Vamos ligar Tá, primeiro vamos fazer Não é pra ninguém dar resposta agora, não Tia, já terminei de fazer Júlia, tia Luana pediu Pra parar De conversar no chat Se você continuar Eu vou ter que conversar sério com você Tia Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Carinha no chat Não quero Bate papo no chat Chega Tia Oi, meu amor Quando terminar Você fazer a correção Você deixa eu falar a resposta? Tia É da invatação Não é pra falar agora, meu amor É pra fazer Oi, tia Oi, meu amor Eu tô tentando Porém Essas setas Me deixam confuso Desconfunde aí Presta atenção Tia, já acabei Não é melhor ir seguindo com o lápis? Sabe o que você faz, Guilherme? Você vai, ó Bota o dedinho na Que tá pintado Coloca a letrinha aqui embaixo E vai seguindo Vai colocando letrinha por letrinha Vai colocando e riscando Colocando e riscando Que aí não vai te confundir Eu tava falando pra ele Botar o lápis onde que tá pintado E riscando por letrinha E vamos fazer aí A gente não tem o áudio Sem conversa Tia, acabei Tá Já fez, Gigi? Gigi? Gigi, fazer ou fiz? Se tá certo A palavra que eu não tenho Tá Tia, acabei Tá, meu amor Tia, acabei Ok Tia, não tem dever de ontem Que a gente fez um monte de pontinho? Uhum Eu já terminei Tá muito lindo Tá Ó, professora Eu não consegui terminar o de ontem Tia, tia Tia Eu fiz tudo Mas só o O primeiro Que eu não tô conseguindo fazer Do número 3 Mas eu tô tentando Tá Tô tentando Tá Ficou lindo, velho Vamos lá, galera Tia Tia Oi Posso falar a resposta? Não, não Tá Já fez a resposta? Você fez a resposta? Sim Tá bom Agora espera um pouquinho, tá? Tem amigos descobrindo ainda Já fiz Ok Eu também Quando tiver a hora de você fazer a correção Você deixa eu falar a resposta? Vou ver, Yasmin Mas é o que eu falei primeiro que eu ia responder O tia Eu acho que tem alguém dançando E você já fez o evento? Tia, eu consegui fazer a... Tia, eu já fiz sim Todo mundo já fez? Show Isabela, fala pra tia qual é a... Qual é a primeira palavra? Desidratado Isso Desidratação, tá? Desidratação Nicole, fala pra tia Queimadura Deixa eu falar a última Yasmin já pediu, amor Tá bom Queimadura Yasmin, a terceira Câncer de pele Isso aí, muito bem Todo mundo conseguiu fazer igual? Sim Todo mundo aí Sim Igual Tia Quero falar sobre Ô tia, tá tudo bem Deixar riscadas as setas? Tá Tudo bem Sem importância Eu quero deixá-las assim Tá Sim, mandou Você encontrou, né? É É É que fica confuso pra ler Mas não fica confuso pra achar Isso aí Silva Essa é a última página? Nós vamos ler a última, tá? Tá Então É Guilherme Lê o primeiro textinho da última página pra tia O que eu estudei? Guilherme Silva Isso Tá A importância da luz solar Reflete Não, aqui Indiretamente Não Aqui em cima Qual? Na próxima página Qual? Não tô conseguindo ver Sete 227 227 Achou? É Então Essa aqui É O sol é estrela É o sol é estrela Aqui em cima Ó No capítulo No capítulo Lá em cima O primeiro textinho Tá Nesse capítulo Estudando É o sol É esse? Isso É esse? Isso Tá Nesse capítulo Estudamos a luz solar Que Com o solo A água E o ar É essencial Para a existência Da vida Na terra No enquanto Devemos Ter alguns cuidados Quando Estivemos Impostos A luz solar Pode parar Agora Lê pra tia Deixa eu ver Diana Sol O sol é uma estrela Que contribui Para manter A temperatura Da terra Adequada A vida Muito bem Agora Guilherme Neves Em qual Das partes A importância Tá A importância Da luz solar Reflete Indiretamente Nós seres humanos E nós E nós Animais Que se alimentam De plantas Giovana Araújo Aqui A luz solar Tia A luz solar É importante Para a nossa saúde Mas Mas Devemos Ter alguns cuidados Já Para evitar Problemas Como A desidratação E o câncer De pé Isso aí Giovana Catarina Tá na sala Lê pra tia O que tá dentro da árvore Tia Eu queria ler Tia Eu queria ler Eu também Mas eu falei Antes Tia Eu posso ler Olha só Tia Luana Que vai escolher Tia Eu também queria Mas gente Todo mundo Tá participando Um pouquinho Se todo mundo Se uma pessoa Participar de tudo Não vai dar Tá Aí Ô Júlia Lê O da árvore A luz do sol É Essencial Para os Vegetais Produzidos Do seu Próprio Alimento Por meio Da Fotossíntese Fotossíntese Então galera Nós temos aí Ó O que que nos Próximos do sol Chapéu Os óculos E o protetor solar Né Tia Luana Depois vai colocar Lá no Grupo Dos pais A nossa Vou colocar Lá no grupo O link Do videozinho Que a Luana Não seguiu Tá Por favor Coloquem No bate-papo O nome Sobrenome De vocês Quem já botou o nome Já pode sair Dá